E aí, galerinha, aqui quem fala é o Manu Cauê e hoje eu estou aqui com a minha lindona Mooncase. Ah Cauê, eu sou um super-homem, eu tenho uma capa. Que que é isso? Mano, você tá bonitinha com essa capa, deixa eu ver sua capa, vira aqui pra galera ver também. Deixa eu ver aqui. É o Wolverine? Eu não sei, eu sou o super-homem. É o super-homem. E galera, estamos aqui hoje para mais um episódio, eu vou deixar a Moon falar, fala a Moon, olhando pra minha cara. Para mais um episódio de Família Craft, é isso, é isso o nome do seu? Não, é Miley Craft Família. Ah tá, Miley Craft Família. Mas podia ser Família Craft também, né? Você não se decide. Olha os olhos da Moon, mano, é tudo laranjinha, ó. Mel, é mel. Ah, é mel, não, o meu que é... Vocês são feios. Não, o meu que é mel, olha isso daqui. Vocês são feios, não, o meu é mel. Recalcada. O meu é mel, Cauê. Recalcada. A recalcada aqui é você. É você, hein. É você. Tá bom, lindona, dá abraço aqui. Para de apertar minha bunda. Tô zoando. Galera, hoje estamos aqui, eu não sei qual que é o episódio, né, porque eu sempre esqueço. Acho que é o terceiro. Não, não, acho que eu... Não, já foi o terceiro. Daqui deve ser o quarto ou o quinto, ou o sexto. Não sei. Eu não sei, faz tempo que a gente não grava isso aqui. É por causa de você, né? A galera... Por sua causa. Vou falar a verdade, Moon não tem direito de reclamar, porque a Moon demora muito, muito tempo para gravar. O Cauê demora muito, muito tempo para gravar também. Moon, prova. Quero prova. Cauê, eu tive uma ideia. A gente pode fazer uma plantação para a gente. Eu peguei várias dessas busts aqui de Barry. E tipo assim, dá para a gente pegar elas. Eu peguei com tesoura, tá? Dá para fazer uma plantação delas para a gente só se alimentar dessas coisinhas, porque a gente come rápido elas. Não, mas é o que a gente pode tentar... Mas você quer fazer ela aqui, ó? Onde você quer? Pega aqui. Não sei. Deve ter alguma coisa separada para elas, eu acho. Eu também acho legal. A gente pode tentar fazer ou embaixo da casa aqui, ó. O que você acha daqui, ó? Mas não sei se bate sol aqui. Eu não sei se elas vão precisar de sol aqui, ó. Fazer aqui embaixo. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Dá para fazer, a gente faz mais certinha. Mas, galera, deixa eu falar as atualizações enquanto a Moon vai quebrando aqui o chão, né? Falar algumas coisas que aconteceu, né? Para a galera falar, nossa, Cauê, mas você não falou lá o que aconteceu, pá, pá, pá. Eu vou explicar. Galera, do último episódio para esse, a gente conseguiu o nosso amigo... Cadê? Cadê ele? Espera aí que eu vou achar ele primeiro. O Luiz. Cadê o Luiz? É o Luiz, não sei. É o Luiz, é. Cadê o Luiz? Eu não sei, deve estar por aí. Ele deve ter fugido, nunca sabe. Não é Luiz, é Luiz ou golfinho, tá? Obrigado. Luiz, Luiz, ele é um golfinho livre. Ele não pode ficar em cativeiro aqui. Não, não, ele... Não, não, então. A real é que ele quase morreu, galera. Eu estou com medo dele ter morrido. Aí, cadê o Luiz, velho? Eu estou com saudade dele já. Cadê o Luiz? A prova é que o baixo não seria um ótimo pai, tá aí? Mas ele morreu. Mas ele, quando eu vim aqui, ele já estava com dano. Passou, né? Ah, eu... Mas eu não quero deixar ele dentro de um aquário. Ele fugiu? Ele foi embora? Eu não sei onde ele está. Galera, eu peguei até peixe aqui por causa do que aconteceu. Ele tomou uns danos porque ele estava dentro da terra. E aí eu fui tentar salvar ele. Faltou um tequinho para ele morrer, mas ele não morreu, não. Só que agora eu estou com medo dele ter morrido. Então, a gente tem que achar o Luiz. Nossa, Luiz. Talvez ele tenha morrido, hein? Eu não duvido, não. Ah, não, velho. Não, não fala isso. Daqui a pouco a gente acha ele, eu acho. Luiz? Você acha que a gente acha ele? Luiz? Ele morreu, Cauê. A fila anda. Não, para. Não fala isso, mano. A fila anda. A gente arruma outro golfinho. Não, mas eu gostei. A namorada do Luiz, a Luiz. Aqui, achei ele. Não, pera. Uê. Pera aí. É outro. Meu Deus. É outro, Cauê. Mas eu queria... É a Luiz. É a Luiz, Cauê. A gente achou uma golfinha mulher agora. Uma fêmea, na verdade. Dá a feixe para ela, dá a feixe para ela. Pera aí, eu tenho dois só. Ah, eu ia dar para o Luiz que estava... Coitado, mano. Morreu, a gente pega a outra. Nossa, mano. Olha isso, mano. Mano, eu estou com saudade do Luiz, velho. Sério mesmo. Cadê? Ah, quem foi o senhor que não cuidou dele direito? Ah, mas eu... Mas ele não teve culpa. Eu vou dar aqui o peixinho para ela. Cadê a Luiz? Aí. Oxe. Não aceito meus peixes. Come meus peixes, moço. Eu acho que ele não gosta de você, hein. Ah, não, velho. A Luiz é igual a Luiz, velho. É difícil ela. Não gosta de você? Não, ela é difícil. Ó, consegui. Pronto, consegui. Vai ser a Luiz. Eu acho que eles deram um casal em outro mundo, sabia? Não, vai ser a... Vai ser a... Nossa! Achei o Luiz. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Ei, pera aí, pera aí. É Luiz, pera aí. Luiza. Pera aí. É Luiz assim. Vou deixar a Luiza. Pronto. Pronto, Luiza. Olha aqui. Luiza, cadê? Eu vi ele. Eu vi ele. Aqui, aqui, olha. Aqui, achei. Aí. Achou o Luiz? Ó. Aí, ó. Não, não, pera aí. Eu acho que eles... Aqui, ó. Aí, galera. Eles estão juntos. Que bonitinho. É o Luiz? Eu dei de comer aqui, ó. Pronto, pronto. O Luiz e a Luiza. Olha, galera. Isso. Nossa. Ah, não. O que foi? Vem cá, vem cá, amor. Vem cá, você tá perdendo. Eles voltam fininho. Eu tô chegando. Cadê? Não. Eles tiveram fininho? Cheguei. Pera aí, mas ele... Ah, mas... Era pra... Não, não. O que foi, Monti? Tô morrendo de ter nem nada. Tá, a real que eu acho que é... Ah, não tenho fininho, não. Foi uma live falsa. A gente acreditou por um... Ah, uma raia ali, ó. Que isso? É uma raia. Mata a raia, Cauê. Não, não mata a raia, não. Coitada. A gente tá pulando em cima dela. Tá, galera. Eu vou deixar aqui os dois. Porque, meu Deus, a gente já conseguiu... Caraca, a gente já conseguiu fazer uma família aqui. O Luiz e a Luiza. Vamos voltar lá pra nossa casa. Tá ficando de noite já. O que é importante? Quero perguntar pra você. O que é, Lindão? Fala. Vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Tá bom. Ó, Luiz, fica aí, hein, Luiz. Ó, a vida dele tá curtinha. Eu já tentei dar peixe pra ele, mas não melhora a vida dele. Eu acho que tá bugado isso daí. Deixa eu comer aqui. Nossa, eu como rapidinho isso daqui. Entra aí, Cauê. A gente tem que conversar. O que aconteceu? Eu não sei como te dizer isso. O que, amor? Você confia em mim, Cauê? Fala. Você tem certeza? Fala. Não vai mudar nada entre a gente. O que que é? O que que você... Mun, Mun, fale. O que é isso? Você tá pedindo um namoro? O que que é? Ah, tá pedindo um namoro, mano. Mas não dá. Não apareceu, não. Ah, peraí. Faz de novo. Vai, pede, pede. Que é isso? Ah, não acredito. Não, galera. A gente começou isso outro dia, amor. A gente deixou outro dia. Vamos dormir. Tá ficando de noite. Vem pra casa. Nossa, eu não acredito. Vamos, vamos falar disso outro dia. Vamos dormir. Vocês viram que eu pensei. Vamos dormir que tá ficando de noite, galera. No outro dia a gente conversa, amor. Vamos dormir. Aí, dá deitadinha aí que, né? Amanhã a gente tem muita coisa pra fazer, né? A gente tem muita coisa. Vamos lá, galera. Seguinte. Hoje a gente tem que... Que isso? Ainda tá chovendo? Acabou a chuva. Pronto. Hoje a gente tem que arrumar aqui. Eu vou fazer o seguinte, Mun. Eu vou... Ah, real. Antes de fazer as coisas, eu vou deixar aqui algumas coisas. Não tem baú aqui, não? Ah, não. Baú é lá embaixo. Não, eu vou deixar aqui. Vou deixar aqui, ó. Ó, pronto. Beleza. Deixei aqui. Vamos lá. Fechar aqui. Boa. E agora eu vou fazer o seguinte, galerinha. Bom, eu vou fazer as secas que a gente vai usar pra poder fazer a nossa plantação. Mun, vai pegando as coisas, vai colocando a plantação lá. Vai... Você tem... Qualquer coisa... Pega a inchada. E aí a gente... Ah, tem a inchada aqui também. Eu precisava fazer... Eu esqueci. Deixa eu ver como é que faz. É cerca, né? Não é cerca, não. É cerca que fala. É cerca, né? É fence. Não, é cerca mesmo. Eu preciso disso. Oh, a gente vai fazer a branca? Eu já tenho aqui. Eu tenho no meu inventário. Ah, então dá aí pra mim. Aqui, eu tenho... Aqui, um pack dela. Um pack? E o Mike? Ah, o Mike tá aqui comigo também. Se não quer que você deixe uma aliança dentro do baú. Eu deixei lá. Depois eu vejo essa aliança bonitinha. Ah! Deixa eu ver aqui, vai. Ó. Ih, será que a gente junta aqui? Junta, né? Ou dá uma aumentada? Eu não sei. É melhor a gente fazer separado, né? Porque é tipo uma plantação. Ok, ok. Eu já tava botando aqui. Ok, tá. Beleza. Como é que mais... Ixi, deixa eu ver como é que a gente vai fazer aqui. Eu tô pensando agora. Eu não sei. Você tem que ter uma ideia. Tá, não. Fazer aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Começa aqui e vai até aqui, ó. Vem. Vamos fazer toda a casa, porque aqui pode ser de baixo, ó. E ele vai rodeando a casa. Aí a gente faz a... A gente precisa de uma... Uma porta, né? Oi? Precisamos de uma porta. Não, é. Tem que fazer uma portinha. Faz uma portinha lá que eu tô só terminando aqui. Tá bom. Vou fazer. Pera aí. É o que eu fiz aqui, ó. Ah! O que vocês acham, galera? Ficou legalzinha, vai. Deixa eu quebrar aqui. Pera aí. Deve ter ficado horrível. Não, pera aí. Mas é melhor. Fazer até a casa aqui, ó. Pronto. Aí. Aí, galera. Acho que ficou legal. Ó, ficou legalzinha. Qualquer a gente pode fazer uma porta aqui, ó. O que vocês acham? Ou não? Ficou muito feio. Deixa eu ver como que eu faço. Eu preciso de madeira. Aí. Cadê nossas madeiras? Pronto. Acho que ficou legal. Acho que ficou legal, galera. A real que eu acho que... Pera aí. Eu acho que eu vou colocar... Hum... Não, não, não. Eu acho que eu vou colocar mais pro lado aqui. O que vocês acham? Tipo assim. Deixa eu pensar. Pera aí. Deixa eu fazer aqui, ó. Fazer mais pro ladinho. E acabar aqui, ó. Deixa eu... Acho que eu fiz muito grande. Deixa eu... Talvez. Ai, meu Deus. Acabou minha... Quebra aí. Quebra aí pra mim. Não, não, não. Ah. Taca aí o machado, por favor. Não, na verdade eu vou fazer. Não, não. Pode cair. Eu vou fazer o meu. Não quero. Se eu tato bravo. Tô brincando. Ah, não. Ah, não. Acabou sua cerca? Ixi, deixa eu pegar aqui. Três. É três, né? Eu não lembro. Nossa, eu tô tão velho. Tô ficando velho, mano. Eu não lembro os recipes das coisas mais básicas. Tô ficando velho? Você é velho, cara. Ah, não. Magou aí, ó. Magou aí. Só porque... Só porque, mano... Só porque a gente perdeu o Luiz. A gente achou o Luiz. Meu Deus. Foi muita coisa. Tá, beleza. Deixa eu botar aqui. Aí. Acho que agora vai ficar lindo. Eu vou pegar o resto das bush que estão lá na frente, tá? Tá. Beleza. Eu acho que essas são o suficiente, mas é melhor eu tirar pra ficar mais bonitinho aqui da casa. Ó, ficou bonito. Galera, tá ficando legal, tá ficando legal. Deixa eu só tampar aqui. Agora eu vou pegar... Abre aqui. Beleza. Bom, a gente vai precisar do sistema de água, né? Tá ligado? Acho que não, não. Não precisa não. Será que essas não precisa? Não precisa não. Então vamos lá. Aí. Aí quando a gente quiser é só vir pegar aqui. Aí. Ó, ó, ó. Que bonitinho o cultivo, galera. A gente vai ter pra caramba. Caraca, eu tô com bastante... Ou seja, pra gente precisar, a gente se enche de frutinha. Essa frutinha a gente come rápido, né? Ó, tá acabando a minha aqui. Essa frutinha é do The Flash. A fruta é do The Flash. Vou ter que pegar mais. Mais? Deixa eu ver. Deixa eu ver se... Não botei nada aqui, tá. Ah, não, não. Tá, aqui não tem mais nada. É que ela fica se mexendo, né? Eu não sei se eu já botei ou não. É. Já acontece com você também? Acontece, a gente tá usando o mesmo pack de shaders. É. Pronto, aqui. Deixa eu ver se... Acho que eu botei em todos os lugares, ó. Nossa, faltou uma. Una. Aí. Não, faltou seis. Nossa, mano. Não. Na moral, galera. Eu aceitei o número exato que a gente ia precisar. Meu Deus. Não, não. Eu merecia... Mano, merecia no chat falar que Cauê é bom. Pode falar. Obrigado. Não merece nada, Cauê. Olha aqui. Não, não. Ficou... Mano, fecha aí. Agora é só esperar crescer, né? Mano, ficou lindaço, galera. Ficou lindaço. E eu vou fazer melhor. Já que a gente fez a nossa plantação, eu tô querendo... Eu falei que no último episódio, eu prometi pra galera que eu ia fazer... Ô, desculpa, fechando a tacar, amor. Pode entrar. Eita. Te odeio. Tá bom. Beleza. Eu ia falar... Tá aqui, ó. Tá aqui ela. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer a nossa primeira cobrinha, que eu quero muito ter a cobrinha. Tem que ficar perto dela, hein? Eu sei, pra ela nascer. Não, mas ó, toma uma. Vai ser uma minha. Ô, se ela matar meu coelho, se ela matar guimão, tem que matar você. Nossa, é verdade, verdade. Não podemos fazer aqui. Vamos fazer a cobra. Lá embaixo, tem que ser lá embaixo. Tem que ser lá embaixo. Porque o guimão, ele vai, né? Vai ser atacado pela cobra. Exato. Nossa, que isso? O mundo caiu na pressa aqui. Tô chocando. Deixa eu botar aqui. Não, a real... Quem... Quem ousaria dizer que eu não sou uma verdadeira nája, né? Não, bota aí. Não, não, não. Tem que colocar... Tem que colocar... Tem que colocar... Negócio aqui do lado, ó. Igual eu fiz. Entendeu? Tocha? É, tem que colocar tocha pra ela ficar esquentadinha. Tô pensando que eu mesmo podia chocar. Não, não, mas bota aí, aí você... Não, você tem que botar uma... É, uma diferença. Boa, boa. Aí fica do lado, fica do lado. Ixi. Vou chocar ela aqui. Pera aí. Ixi. Ih, saiu. Meu também saiu. Vou ter que botar aqui, ó. Pronto. Aí, galera. Agora eu tenho que esperar. Vou ficar aqui, ó. Ó, ó, ó. A chocadeira profissional abaixo da memória, ó. Ó aqui, ó. Ah, não pode apertar a chique, senão ele volta. Tá, entendi. Tô esperando aqui. E aí, tudo bem? Ovinho. Tudo e você? Ovinho. Vou contar... Opa! Nasceu. Meu nasceu. O meu vai ser a Anaconda. É assim? Anaconda. Eu acho que é assim. É assim que eu escrevi a Anaconda? É a Anaconda. É assim que eu escrevi a Anaconda? Ô, mano. Porque eu sou ruim. Vocês tá ligado que nome eu sou? Eu esqueço. Sim, é assim mesmo. É assim. Tá bom, galera. Ó, a gente conseguiu já a Anaconda. Pra quem se lembra da Anaconda, ela tá aqui, ó. Eu vou fazer ela já... Ó, Anaconda. Anaconda! Meu Deus, ela é uma aranha. Não, olha isso, ó. Ó. Olha eu andando com a Anaconda, ó. Olha o estilo do pai. Olha o estilo do pai. Minha cobra não nasce. Aê! Nasceu. Fica aí, Anaconda. Tá dando nome? Mooncase Jr. É porque eu sou uma verdadeira cobra. O quê? Mano, você não era uma cobra, não. Você tá mais pra... Você tá mais pra... Sei lá. Um coelhinho? Também. Também. Eu sou uma coelhinha. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá aqui, ó. Eu e a Muzinha com as nossas cobrinhas. Ai! Ficou bem legal. Se você quiser que continue essa série Minecraft Épico, a gente vai continuar. Deixa o like aqui embaixo, pessoal. Deixa o like, deixa o like. Deixa o like, deixa o like. Deixa o like, deixa o like. É, deixa o gostei, por favor. Deixa o gostei que ajuda na divulgação. E é isso. Eu espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço do Cauê e... Falou!